É, a gente já perdeu muita gente, bacana, é uma pergunta muito interessante que você fez, uma pergunta muito difícil de responder. É difícil. Porque você tem várias opções, né? É difícil. Serginho. Já estamos juntos. Eu agradeço a Deus de estar essa noite aqui junto de você, que é um ser humano que eu admiro de verdade e eu tenho certeza, você pode ter certeza que aqui você tem um cara que por onde eu estiver na minha vida eu serei grato a você por tudo, pela amizade, pela fidelidade, pelo ser humano que você é. Peço a Deus, cara, que te ilumine muito, você e toda a sua família, que eu tenho um carinho muito especial por todos ali e você sabe disso, que Deus te abençoe muito. Muito obrigado. E França, muito obrigado pelo convite também. Eu estou aqui do lado da minha esposa. Obrigada, viu, Sérginho. Você sabe que você vai morar sempre no meu coração, você sabe o quanto eu também te amo e a nossa história é longa, a nossa história é muito bonita e hoje eu estou muito orgulhoso de você, da posição que você tem hoje no SBT, porque quando eu vi você lá na frente da câmera, sempre a gente vê o Liminha atrás das câmeras ali como diretor de palco, que é uma coisa muito importante, mas quando eu vi ele apresentando, eu fiquei muito feliz porque eu falei, porra, bicho, ele sempre buscou, entendeu, prosperar, ele sempre buscou crescer. E aí